Olá! Estamos aqui para gravar mais um vídeo para o canal Italo Pereira e para o blog Fashion Modification. Você que ainda não é inscrito ou inscrita, se inscreve. E você que já é inscrito, dá o teu like e ajuda muito na divulgação desse vídeo, desse canal e de tudo o que acontece aqui. Meus amores, e hoje é mais um top. Eu sei que vocês estão amando, adorando os tops. E hoje eu vou fazer um top de perfumes para ricas, herdeiras. Aquela mulher que caga bolas de ouro, aquela mulher fina, próspera, que nunca precisou trabalhar um segundo na sua vida, porque ela simplesmente herdou. Fez o casamento certo, ou nasceu na família certa, não teve essa sorte. Ou herdou por herança, enfim. Ou é esposa de político, né? Aí tem esses detalhes. Então, vão ser esses cinco perfumes para mulheres ricas, herdeiras, o cheiro da riqueza, do poder, do luxo e da sedução. É, meu irmão! Então, roda a vinheta e vamos começar. Meus amores, essa história da rica herdeira é uma história de prosperidade, de glamour e de finesse, não é mesmo? Então, tem pessoas que nascem agraciadas, com a sorte de estar na família certa, no momento certo, na encarnação certa. Betinha, por exemplo, né? Nossa querida, eterna, rainha imortal, a rainha Elizabeth, ela é uma dessas pessoas que nasceu no momento certo, na hora certa, na família certa. Até porque o pai dela não ia nem ser rei, né? Só pra começar. E ela se tornou rainha mesmo, na contramão de todas as possibilidades. Então, ela é um típico exemplo de mulher rica e herdeira. E quais serão os perfumes que eu indico para essas mulheres, né? Porque também tem a rica herdeira que, né? Faz o casamento certo, dá o golpe da barriga certo. E consegue herdar, né? Consegue ter posses, sem nunca, jamais, precisar trabalhar, né? É aquela que teve a vidinha sofrida e lararais e lerereis e faz, ó, aquela apreensão certa do boy certo, na hora certa, na família certa. Então, existe também essa. E, por último, tem aquelas que herdam por causa da roubalheira, na nossa querida e maravilhosa cidade, né? É cidade projetada, arquitetada por Oscar Niemeyer, que é Brasília, né? As esposas de político. Pois então, né, meu amor? Quem não quer ser uma centopeia como a Rosane Collor, que tinha mais de dois mil pares de sapatos na época em que o seu esposo foi presidente e roubou horrores do nosso país? Me envergonho até hoje disso, porque sou alagoano conterrâneo dessa desgraça chamada Fernando Collor, né? Mas, tudo bem. Também temos essas e não vamos desmerecê-las, né? Elas são apenas esposas, elas só mamam na teta do governo em virtude do marido que mama mais, né? Que é parmalate, mamífero, só mama, né? E tem isso tudo, gente. Então, você que almeja ter um cheiro de rica e herdeira, que eu sei que eu não tô falando com as ricas e herdeiras, eu tô falando com as que almejam isso, já dê as dicas de como faz, né? Eu separei cinco perfumes que são realmente top, 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 topzera, top das galáxias para essas mulheres ricas e herdeiras. O primeiro deles é um perfume icônico que eu jamais deixaria de fora desse top pra falar sobre ricas e herdeiras, que é esse aqui, gente. Tem como falar de rica e herdeira e não falar de Chanel 5? Não há possibilidade. Vocês vão de concordar comigo. Esse realmente é um perfume que lembra e remete à mulher rica, à mulher herdeira, à mulher que tem posses. Então, assim, esse perfume é realmente o cheiro da riqueza, do poder, do luxo e da sofisticação. E tudo que remete ao universo da Chanel, desde uma bolsa a um chaveiro, é caro. Então, esse perfume é o perfume pra mulher que pode pagar por ele, né? Sem ter muitos desfalques em sua conta bancária. Então, se você almeja, querida, ter o cheiro de rica, né? Seduzir as pessoas certas, cair na família certa, eu indico a você, guarde um pouco do seu dinheiro e compre um Chanel 5. Talvez seja o cheiro da sedução, o cheiro que mudará o seu destino, que mudará a sua life, né? Life, pra quem não sabe, em francês é vida, tá, gente? É em francês. Em inglês, vida é vive, né? É vive. É assim, gente. Em inglês e francês, eles são muito similares, muito parecidos, muito próximos, né? Então, por exemplo, Jaten é I love you em francês, entendeu? É mais ou menos por aí a situação. Parece uma doida? Pareço, mas não sou, né? O próximo que eu vou indicar pra vocês é um perfume de uma amiga querida minha, da Júlia de Biasia. Júlia, beijo. Boa viagem, bom passeio, boa feira pra você aí em Dubai, tá? Pois é, ela tá em Dubai, gente. Não é pra poucas, né? Então, se a pessoa tá em Dubai, ela é poderosa, é rica herdeira. E o perfume que eu vou indicar pra vocês é esse daqui. O Lady Hood da Alzara. Eu sempre confundo, gente, porque o nome da loja é Awart. E já foi Alzara antes, mas a marca de perfumes é Alzara. E vocês encontram no site ou na loja física, tá? Ela sempre tá aqui embaixo, a loja física e o site. É só vocês pesquisarem. Em todos os vídeos que eu falo sobre perfumes árabes, eles também estão com o link do site onde você encontra. E o Lady Hood é esse daí, da mulher herdeira do sheik árabe, sabe? Aquele cheiro de mulher árabe, né? Embaixo da burca. Embaixo do hijab, que é o... Você não sabe, né? O que é hijab. Então, meu amor, vou explicar o que é um hijab. Sabe aquele lenço que você chama de lenço que as mulheres árabes usam? Aquele que se chama hijab, tá? Então, o que fica sobre o hijab, aquele cheiro que encanta a todos, mas jamais será de ninguém. Porque a mulher árabe, quando casa, ela se torna uma extensão da vida do marido. Então, aquele cheiro é dela, não é de mais ninguém. Então, se você quer ser uma sheika árabe, se você quer conquistar uma pessoa dos Emirados Árabes, você tá indo pra Dubai? Eu sei que não. Mas se um dia você for, e se esse for o seu sonho, ou então, né, transitar aqui na comunidade árabe brasileira, eu indico esse perfume aqui, o Lady Hood, pra você que quer o seu sheik, né? Que quer o seu Habib. Então, esse perfume é Habib. Bem, insalá, vai te dar muito, muito, muito ouro, né? Eu tô com prata, mas é ouro que ele vai lhe dar, né? Ouro só aqui. Então, assim, meu amor, o Lady Hood é tudo isso. É pra mulher herdeira, mas é uma herdeira não daqui, mas do Oriente Médio. É aquela mulher perigosa que se tornará, em breve, uma sheika do petróleo e do gás natural, né? Que são, assim, os tops que fazem a riqueza dos Emirados Árabes. Eu creio que você também não sabia de onde eles tiram tanto, tanto dinheiro, né? Eles tiram dos postos de petróleo, querida. É por isso que eles são riquinhos. O próximo perfume que eu vou indicar pra vocês é um perfume do Yves Saint Laurent. Esse daqui é um perfume mais em conta pra uma mulher, assim, herdeira, rica, fina, próspera. Mas que ela vai ter que ralar um pouco pra assar, porque o perfume que eu vou indicar, pelo menos aqui no Brasil, ele não é mais vendido que esse daqui. O Belle d'Opium, tão vendo? Ele não é o ópio tradicional, é o Belle d'Opium. Esse perfume, ele é uma versão mais sensual do ópio, lá de 1977, lançado por Yves Saint Laurent. E ele é uma versão que grita no incenso, mas ele reduz as especiarias. E ele traz flores, ele traz notas mais abertas e deixa uma sensualidade sofisticada e quase uma imigrante oriental em Paris, sabe? Aquela que se deu bem em tudo. É mais ou menos isso, porque ele tem um cheiro que remete ao Oriente pelo incenso, por algumas resinas de base. Mas ele também tem notas muito típicas da cultura ocidental, né? Como o jesmim rosa do Beras, essas coisas maravilhosas. Então, assim, se você é essa que está guardando dinheiro, mas ainda não tem dinheiro suficiente para um Chanel, para um Lady Oude, ou para outros perfumes que eu ainda vou indicar nesses tópicos que são bem caros, aí você compra, procura, rale, querida, rale bastante para achar esse perfume aqui, porque vai ser difícil. Eu não estou dando uma missão fácil para você, querida, que quer se tornar, né, uma herdeira. Então, meu amor, esse daqui você vai procurar em grupos de desapego, no eBay. Você sabe o que é eBay? Então, procura lá no Google que vai lhe informar o que é o eBay, tá? E você vai achar, vai demorar meses para chegar no Brasil. Você vai ficar como uma louca, uma deusa, uma feiticeira esperando o perfume, mas ele chegará. Quando ele chegar, que você provar... Nossa, gente, eu vou até borrifar esse perfume em mim. E eu esqueci que ele não tem tampa, né? Vocês viram que eu tirei o borrifador dele. Gente, não façam isso, tá? Porque esse daqui já é o borrifador e eu tirei. Porque o outro ópio tem um de mais tampa. Gente, que cheiro bom! É um grito de incenso, com várias materiais primas exóticas e toques florais. Ai, gente, é muito, muito, muito bom. Não se engane com essa história de Black e Ópio, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Porque esse daqui é o mais sexy dos ópios, é o Belly do Ópio. O Black Ópio não é isso tudo. O Black Ópio é um perfume doce, com notas de café, ok? Mas parece mais uma sobremesa do que um café, né? E esse daqui realmente é um perfume maravilhoso. Ele com a boca cheia, bem cheia, que é um perfume maravilhoso. O próximo perfume que eu vou indicar pra vocês é um perfume mais barato dentre os dois últimos que eu vou indicar, que é esse daqui do Tom Ford, tá? White Patchley. Vocês estão perguntando assim, né? Devem estar aí do outro lado da tela se perguntando. Meu Deus, mas ele tá indicando perfumes que são mais discretos, mais leves, menos, assim, intensos, menos macumbões. Eu pensei que eu ia conquistar os homens com macumbões. Então, esse daí é pra conquistar qualquer homem, tá? Então, esses daqui é pra conquistar o homem rico, o sugar dad que você tanto almeja. Aquele cara que vai bancar suas contas, pagar suas dívidas, e jamais deixará você pegar um minuto de sol, a não ser que seja por bronzeamento artificial. Entenderam? É isso, gente. Por isso que esses são perfumes mais delicados, mais sofisticados. Não é um perfume macumbão que vai conquistar uma pessoa que vai pagar suas contas. O macumbão vai conquistar um maloqueiro, né? O macumbão vai conquistar... As meninas são loucas por tornozeleira eletrônica, né? Aqueles boys da leste vai conquistar, digamos, um Zé Droguinho, uma coisa ou outra. Mas o boy, 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 assim, que você deseja, né? Que para pagar, para lhe suster como uma deusa, né? Lhe manter, né? Você me mantém, as coisas que você me diz me levam além. Tão perto das lendas, do crupir e da coca. Tão longe do fim, afim de desvizir, do fundo, o amor e o poder. É isso, é sobre amor e poder esse vídeo, amor e poder. São relações perigosas, às vezes, né? Então, assim, você cuidado, faça com o dinheiro dele, você faz um curso de tiro, né? Ou um craft magar para se defender e tal. Porque ele pode lhe espancar nesse processo todo, né? Porque esses homens acham que são, né, proprietários das mulheres. E você tem que se defender. Então, assim, não falei nada do White Patchouli ainda, né? Então, vamos lá. O White Patchouli é esse perfume. Se você é uma pessoa que tem condições de comprar esse perfume, que pode conhecer o White Patchouli, eu não vou deixar de indicar esse perfume nunca quando eu falar de cheiro de rica, quando eu falar de cheiro de herdeira, quando eu falar de cheiro de mulher sofisticada. Porque ele é tudo isso. Ele é uma tradução literal. Ele é uma tradução literal da sofisticação do branco. E o branco é nobreza, o branco é riqueza, o branco é herdeira. Então, se você quer ser esta mulher, né? Então, eu indico bastante o White Patchouli. É um dos meus perfumes prediletos de Tom Ford, mas assim, prediletos mesmo. E que super vai encantar os sugar dadds que você está na mira, assim, no seu radar, né? O meu patrocínio. Quem é perigosa conhece esse aplicativo que eu tô falando, se chama meu patrocínio, né? Então, eu não vou nem, assim, né? Discorrer mais sobre ele, porque você sabe o que é. E o próximo que eu vou indicar, gente, é um perfume de princesa de rainha, de Grace Kelly. Pois é. Grace Kelly, la serenissima de Mônaco, que casou com um homem tão feio, gente, né? O Príncipe Ranier, né? Ela casou com um dos homens mais feios da Europa, mas que tinha grana, né? Mônaco, cassinos, mulheres, corridas, tudo, né? Um desse tamanho negócio, mas que produz uma renda gigantesca. Grace Kelly deixou o cinema pelo seu grande amor e feio, né? Príncipe Ranier. E quando ela se casou, a Creed desenvolveu esse perfume aqui, que é o Fleurissimo, para o dia do seu casamento, né? Para ornar com o seu buquê, quando ela entrasse na igreja. Olha que luxo, olha que poder, olha que riqueza. Como é que eu não vou indicar esse perfume pra uma herdeira? Porque ela aprendeu herdando, né? Então, meu amor, se você quer ser como a Grace Kelly, se você quer se tornar uma rainha, uma imperatriz, uma quizarina, né? Uma princesa de Mônaco. Eu acho que o Fleurissimo é o perfume mais indicado pra você, pra se tornar a herdeira, né? Então, meus amores, era isso que eu tinha pra dizer pra vocês sobre esses perfumes de rica, herdeira, fina e próspera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês consigam comprar esses perfumes, né? Eu torço muito por vocês e até a próxima. Um beijo, fiquem com Deus, é mucho, mucho amor.